Bom dia minha gente, vamos aí para mais um passeio de sábado, mais um sábado aqui no Rio de Janeiro, mês de setembro de 2020, agora a gente vai dar uma voltinha lá em Barra de Guaratiba, e dessa vez são duas motos, estou eu na minha Versys Tourer 650 2020 e um amigo, irmão Flávio com a sua esposa Williana, também estão aí com a gente, ele comprou a mesma moto que eu três meses depois, também uma Versys 650 Tourer 2020, estamos nós dois aí, levando as duas gêmeas para passear, dá para ver ele ali no meu retrovisor, e a gente está indo pelo Alto da Boa Vista, pela estrada de Furnas, no Alto da Boa Vista, e aí já chegando na Barra da Tijuca, subimos e descemos o Alto da Boa Vista, e agora a chegada aí na Barra da Tijuca, aonde a gente vai percorrer a Orla, né, aqui no Jardim Oceânico da Barra, a gente vai ali pela direita, pegar a Praia da Barra logo no início, Avenida Senam Betiba, e aí descer por ali, pegando toda a Orla da Barra da Tijuca, emendando lá com a reserva, com o recreio, até o final do recreio, e aí depois vamos começar a subir ali a serrinha, a passar na Praia da Prainha, e depois em Grumari, no final de Grumari, a gente pega uma pequena serra também, para chegarmos em Barra de Guaratiba, e o nosso destino lá é almoçar no restaurante da Tia Penha, restaurante também bem conhecido aqui no Rio de Janeiro, especializado em frutos do mar, Barra de Guaratiba tem muitos restaurantes assim, e dois ficaram especialmente famosos, o primeiro é o Tia Palmira, que ainda existe, né, está lá em Barra de Guaratiba, e o Tia Penha, que veio nessa onda aí de restaurante com o nome de Tia, mas que ficou, né, que permaneceu, e serve uma boa comida. Então o nosso destino é almoçar lá no Tia Penha. E aí a gente vai passando aí pela Orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, toda a praia, tem mais ou menos aí nove quilômetros de extensão, até a gente chegar na parte aí da reserva, né, nós estamos chegando. Quer dar uma paradinha no recreio? Bora! Aí a gente combinou... Ah? Tá com calor? Tá com calor? Dá uma parada, quando chegar no final do recreio dos Bandeirantes. Nesse momento aí a gente está entrando na parte da praia, que a gente chama de reserva, né, porque aí à direita tem uma reserva biológica, que é um parque, né, e toda essa orla aí vai terminar lá no recreio. Tá ali o Flávio com a sua moto, a Wiliana, as duas gêmeas passeando lado a lado. Essa orla é muito bonita, né, a orla do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, recreio. É um passeio que vale a pena. Tava sol, um dia bem bonito, muito calor, mais de 30 graus de temperatura. Aí paramos aqui, ó, no final da praia do recreio. Vamos deixar a moto aqui pra dar uma caminhada na praia. Tem ali umas lojas de peixe. A gente vai dar uma volta por aí, antes de seguir pro restaurante. Agora já estamos seguindo aí pro restaurante, depois da nossa rápida parada. Vamos começar a subir ali a orla em direção à prainha, e logo depois Grumari. É uma praia em seguida a outra, nessa orla que começa lá na Barra da Tijuca. E aí E começamos a subida em direção a prainha. E aí tem um visual maravilhoso do Rio de Janeiro. Pra quem estiver pela cidade é um passeio que vale a pena. Aqui no caminho tem um restaurante também, logo ali na prainha, chamado Mirante da Prainha, que tem uma das vistas mais bonitas aqui no Rio de Janeiro. Vale a pena parar pra comer também uma boa comida baseada em frutos do mar. Aí adiante está a prainha, estamos chegando na praia da prainha. E lá no final fica o Mirante da Prainha, o restaurante. Aqui já estamos em Grumari, que fica logo depois da prainha, na outra parte da orla também muito bonita, uma praia mais rústica, mais isolada. E aí no final começamos a subir a serrinha pra chegarmos em Barra de Guaratiba. E aí um pequeno incidente, esse camarada na minha frente vai parar o carro na subida. O carro dele não teve força pra subir e ele parou. E aí ficou o problema pra mim aí, arrancar com a moto. Pequeno incidente aí de percurso, mas tudo tranquilo, seguimos viagem. No final dessa estrada, a gente chega em Barra de Guaratiba, e aí pra esquerda é a praia de Barra de Guaratiba. E pra direita, no sentido Barra da Tijuca novamente, pra onde a gente entrou, nós vamos chegar no restaurante Tia Penha, que é nessa estrada aí um pouco mais adiante. Também é bem concorrido, o restaurante tem que chegar cedo, porque fica bem movimentado, muito freguês aí, principalmente finais de semana. Logo mais a frente, a direita, fica o restaurante, onde a gente vai parar. Aqui à direita, a entrada do estacionamento, eu já tenho bastante carro. Mas ainda conseguimos lugar sem precisar pegar nenhuma fila. Paramos a moto lá no cantinho, e aí paramos aí pra almoçar e comer um bom peixe. Agora na volta, voltando pra casa, a gente voltou pra Barra da Tijuca. E aí decidimos passar na casa de um amigo, que também é apaixonado por moto. Esse amigo mora ali no condomínio Alfa Barra, em frente à praia da Barra da Tijuca. Então a gente vai passar ali na casa dele, pra tomar um café, botar a conversa em dia, antes de voltar pra casa. Então, mais um pouquinho adiante, nós vamos chegar. Só que a gente se perdeu um pouco ali, por causa do endereço errado que eu coloquei no GPS. É, o número tá errado, botei no GPS aqui. É, vou voltar. Vai na frente, vai na frente aí. Vamos ali encontrar com o Roberto, nosso amigo, no Alfa Barra. Tomar um café, na padaria que tem no condomínio. É muito agradável também. Aproveitar ali o final da tarde. Aí erramos o caminho mais uma vez. Vamos dar a volta. Vamos entrar à direita? Vamos entrar à direita? Tá. Eu vou acelerar um pouquinho aí o vídeo. Ó, chegando aí no condomínio. Onde a gente vai encontrar com ele. Uma parada rápida, mas passamos a tarde conversando um pouco. E agora é a hora de ir embora, já à noite. Já anoitecendo, Roberto ali do lado com a esposa Adriana. A gente se despedindo. Falou! E aí já, final de tarde, no Rio de Janeiro, Barra da Tujuca. O sol já indo embora, as luzes se acendendo. Pegar de novo a Orla. E ali vamos voltar. Só que ao invés de voltar pelo Alto da Boa Vista. Nós vamos voltar pela zona sul da cidade. Passando pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí pegando o túnel Rebouças. Em direção a São Cristóvão. Mais um passeio de moto. Mais uma alegria. E agora duas motos juntas. Muito legal. As gêmeas andando juntas aqui pelo Rio de Janeiro. Agora impressionante foi esse movimento que nós pegamos aqui na Barra da Tijuca no fim de tarde. Na rua aqui com os barzinhos todos lotados. Nem sinal de pandemia, graças a Deus. Todo mundo se divertindo. Os barzinhos lotados. A Orla bem movimentada. Isso agora, mês de setembro de 2020. Graças a Deus estamos virando a página aí dessa pandemia. E as coisas voltando aí ao céu normal. Bom ver a cidade assim movimentada mais uma vez. E agora pegando aí a Alta Estrada Lagoa Barra. Passando pelo Joá. Na saída desse túnel. Até a gente chegar em São Conrado. E aí vamos passar em frente à Rocinha. Pegar o outro túnel. Sair da Lagoa. Depois, túnel Rebouças. E voltar pra casa. A moto se comportando maravilhosamente bem. Fazendo a média aí de 20 km por litro nesses trajetos aqui na cidade. Anda muito tranquilo. É isso aí minha gente. Um abraço.